E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermondo, curso de guitaronline.net Hoje eu vou dar uma dica muito bacana de como praticar a escala maior e o campo harmônico maior brincando com os acordes e com a escala ao mesmo tempo Como trabalhar a escala maior dentro dos próprios acordes do campo harmônico maior e isso vai gerar uma consciência muito mais bacana, muito mais eficaz no sentido de reconhecer as notas da escala dentro do próprio campo harmônico Olha só que coisa interessante Então vamos pegar o campo harmônico de Ré Então o Ré maior, a escala de Ré maior primeiro Então é Ré, Mi, Fá, Sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, Sustenido e Ré São essas sete notinhas aqui, e a oitava que é o Ré Então a gente tem dois sustenidos, que é o Fá sustenido e o Dó sustenido Então Ré, Mi, Fá, Sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, Sustenido e Ré E aí o legal é distribuir isso ao longo do braço, através do sistema Cajete que tu aprendes no curso de GuitarOnline.net E depois tu aprendes o campo harmônico maior de Ré que também tu aprendes em um dos módulos do curso de GuitarOnline.net E aí tu vai pegar o campo harmônico de Ré em acordes simples, né? Tríades Ré maior, Mi menor, Fá, Sustenido menor Sol maior, Lá maior, Si menor e Si diminuto e volta com o Ré Então tu podes criar uma progressão simples por exemplo, em cima das funções tonais aquela função tonal base, né? que é a tônica subdominante, dominante e o acorde relativo Isso também tu aprendes no curso de GuitarOnline.net Então tu vais pegar Ré Sol Pula pro sexto grau, que é o Si menor e vai pro Lá Agora, enquanto tu estiver tocando o acorde Ré Aí tu vai fazendo as notas que fazem parte da escala do Ré em cima do Ré, naquilo que estiver próximo aqui Eu fiz Ré Ré Aí fiz Fá sustenido Sol Lá Sol Fá sustenido Mi Aí depois eu fiz o Sol Aí eu vou pro Sol e faço Sol Ré Dó Sustenido Si Lá Aí eu faço Si menor Perdão Aí o Lá Aí eu volto pro Ré Aí eu vou brincando Em cima das notas da própria escala Que eu sei que vão combinar com esses acordes Isso aqui é muito interessante E isso eu posso fazer, por exemplo Faço Ré Lá Lá Errei Aqui eu tô brincando Não tô fazendo nada sério Eu quero encontrar as notas da escala Não importa a ordem Não importa o intervalo Não importa nada A ideia aqui é reconhecer as notas da escala maior E trazer pros acordes que eu sei que existem dentro dessa escala maior E isso eu posso também depois acrescentar os outros acordes relativos Por exemplo, aqui eu fiz o Ré O relativo do Ré O Mi Si menor O Sol Relativo do Sol O Lá Relativo do Lá Fá sustenido menor E aí eu vou acrescentando as notas da escala Tá sacando? É uma ideia muito simples Que isso aí tu pode fazer brincando Se tu tens o cajete na mão Tu pode trabalhar Por exemplo Por exemplo É Si menor, né? Esse aqui é mais chatinho Tô brincando Tô brincando, sabe? Não tô nem trazendo muita musicalidade aqui A ideia é achar as notas da escala maior Dentro do campo harmônico maior respectivo Tá legal? É uma coisa pra estudar mesmo E isso vai desenvolvendo ideias Vai gerando criatividade Tu começa a conhecer melhor o braço Enfim Fica essa dica aí pra vocês Espero que vocês gostem Não se esqueçam de Clicar no joinha De se inscrever no canal De entrar no grupo do WhatsApp também O convite tá aqui na descrição E de conhecer o curso de guitarronline.net O curso que tem o suporte Praticamente diário do professor Que sou eu Tiro dúvida o tempo inteiro dos alunos É isso aí, gente Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo